Vamos observar aqui os resultados da Serena Energia referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Começando aqui pela base anual, 2T23 para 2T24, a receita subiu 24,9% de 609.411 para 761.129. Resultado bruto cresceu 45,7%, lucro operacional subiu 35% e o prejuízo aumentou um pouquinho aqui, de menos 101.228 para menos 102.683, aumento de 1,4%. Margem bruta ganhou 4 pontos percentuais de 23,98% para 27,98%. Margem operacional ganhou 1,57 pp e a margem líquida passou de menos 16,61% para menos 13,49%. Aqui de positivo temos o ganho de receita, apesar aqui do leve aumento também no prejuízo, porém o ganho de receita é um ponto positivo, mas olha aqui no prejuízo, né? Vamos ver detalhes da RE resumida e a questão da alavancagem das despesas financeiras. Do 1T24 para 2T24, a receita subiu 10,7%, resultado bruto cresceu 11,3%, resultado lucro operacional caiu 69,7% e saiu de um lucro aqui de 135.507 para o prejuízo de menos 102.683. Margem bruta ganhou 0,15 pp, margem operacional reduziu 55,51 pp e a margem líquida passou de 19,7% para menos 13,49%. Aqui então também temos o ganho de receita de positivo, porém o prejuízo aí também. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE resumida. A receita do 2T23 para o 2T24, a receita subiu 24,9% e os custos aumentaram 18,3%. Como isso fechou aqui o resultado lucro bruto 45,7% maior, de R$ 146.136 para R$ 212.931. E apesar do aumento nos custos, tivemos um aumento aqui também bom na receita. As despesas receitas operacionais, saldo negativo, despesas, aumentaram 91,1%, então fechou um resultado operacional 35% maior, de R$ 118.248 para R$ 159.650, ganho de R$ 41.402. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras, elas aumentaram 21,5% de menos R$ 201.180 para menos R$ 244.348, consumindo aí todo o lucro operacional. Então aqui a empresa está com lucro operacional, está perdendo aí com as despesas financeiras aqui, resultado financeiro líquido negativo. Como isso então, fechou aqui o resultado antes dos tributos sobre o lucro, de menos R$ 82.932 para menos R$ 84.697. Com o Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou o 2T23 com prejuízo de menos R$ 101.363 para menos R$ 102.567, de atribuído aos sócios, de menos R$ 101.228 para menos R$ 102.683, aumento de 1,4% aqui no prejuízo. Vamos ver alguns indicadores aqui então. Lugro por ação últimos 12 meses, R$ 0,45. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 8,49. E o PL está em R$ 18,82. Um PL aí um pouquinho alto, na minha opinião, com base nos padrões atuais econômicos. Ainda mais agora aí com o aumento da Selic de novo, né? Então o PL ideal, na minha opinião, estaria aí perto de 10, abaixo de 10, perto de 5, melhor ainda. PSR 1,61. PSR, ok, talvez um pouquinho elevado aí também, na minha opinião, ok? Perto de 1 aí, estaria mais interessante, na minha opinião. PVP 0,99. A ação está com um leve desconto aqui, de 0,5%. Estamos pagando R$ 8,49 para uma ação que vale R$ 8,53, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui, múltiplo, 0,99. Abaixo de 1, indica o desconto aí. E o retorno sobre o patrimônio líquido está em 5,3%. Um retorno aí relativamente baixo, em torno de 15%, estaria mais interessante. Patrimônio líquido, variação negativa, do 1T24 para o 2T24. Apesar do patrimônio líquido aqui positivo, importantíssimo observar isso. Capital social realizado, bem como número de ações não houve alteração. Valor de mercado R$ 5,286,000. Dividendo 0% nos últimos 12 meses. E a alavancagem aqui, considerando uma dívida líquida de R$ 10,416,000 com resultado operacional. Últimos 12 meses, R$ 1,399,000 está em 7,4 vezes aqui, um pouco elevado. Então, aqui observando o endividamento da empresa em relação ao resultado operacional. E a gente vê aqui novamente, resultado financeiro líquido, despesas financeiras. Então, sempre olhe aí na alavancagem. E pelo patrimônio líquido está em 196%, observando a dívida líquida de R$ 10,416,000 com um patrimônio líquido de R$ 5,313,000. Um pouco elevado também em relação ao patrimônio líquido. Vamos ver o gráfico aqui. No comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, abrindo em R$ 10,21. E o ano está aí no zigue-zague aqui, né? Está evoluindo, ficou meio que preso aqui entre os R$ 8,30, quase batendo uns R$ 10,00 ali. E fica nesse zigue-zague aí ao longo do ano. Um pouco mais além ali, observamos aqui, 2022, lá nos R$ 12,00, batendo uns R$ 13,00. E aqui, 2022 também. Então, não vem meio que evoluindo aí, né? Vamos ver mais alguns números aqui. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 4,5% de R$ 583,331 para R$ 609,411. O prejuízo aumentou de R$ 84,000 para R$ 101,228. No 3T23, a receita subiu 42,1% para R$ 865,846 e o lucro aqui de R$ 103,000. No 4T23, a receita subiu novamente 13% a mais para R$ 978,729 e o lucro subiu 40,8% para R$ 145,000. No 1T24, a receita recuou 29,7% para R$ 687,860 e o lucro aqui caiu um pouquinho, 6,6% para R$ 135,507 e aqui já observamos no 1T24 para o 2T24. Vamos ver aqui, semestre, estamos com o primeiro semestre fechado, 2024. Do 2S2023 para 1S2024, a receita recuou 21,4% de R$ 1,844,000 para R$ 1,448,000 e o lucro caiu de R$ 248,000 para R$ 32,824. Aqui, receita, aqui, receita, menos 21,4% e o lucro, menos 86,8%. Observando semestres iguais, do 1S2023 para 1S2024, a receita subiu de R$ 1,192,000 para R$ 1,448,000. E o prejuízo aqui, de menos R$ 185,242 para o lucro aqui de R$ 32,824,00, olha aqui no gráfico, na receita principalmente. Vamos ver os últimos 12 meses aqui também, comparando aí o ano fechado 2023 com os últimos 12 meses, ou os últimos dois semestres, ou últimos quatro trimestres, observamos que a receita subiu 8,4% de R$ 3,037,000 para R$ 3,293,000 e o lucro de R$ 62,842,00 para R$ 280,908,00. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. E aí